Olá, eu sou Camille Dornelis e falo direto da redação. Nessa sexta-feira, um levantamento divulgado pela revista Veja anunciou que o presidente Jair Bolsonaro tem boas chances de conquistar uma reeleição em 2022. Em um cenário de segundo turno, ele venceria Fernando Haddad, João Doria, Luciano Huck e o ex-presidente Lula. O petista ficaria com 38% dos votos, enquanto o Bolsonaro conquistaria 46%. A margem de erro dessa pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. A noiva do cantor Gabriel Diniz fez uma homenagem para ele nas redes sociais. O cantor completaria 29 anos nessa sexta. Caroline Calheiros afirmou que foi Deus que uniu os dois e que um grande amor não morre, mas adormece. Gabriel Diniz faleceu em maio desse ano por causa de um acidente de avião. O humorista e dublador Orlando Drummond completou 100 anos. Ele é conhecido por personagens da comédia, como o seu peru da escolinha do professor Raimundo original, mas também por sua voz em animações icônicas, como Scooby-Doo e Popeye. E no enterro de um homem da Irlanda, o falecido apareceu pedindo para sair do caixão. Na verdade, a voz de Shea Bradley foi gravada antes dele morrer e tocada durante o momento em que o caixão era enterrado. A cerimônia de homenagem foi marcada por bom humor entre lágrimas, o que foi um pedido do falecido. Para saber mais dessas e de outras notícias, é só entrar em nosso site de redes sociais. Inscreva-se e fique sempre bem informado. Pleno News é notícia de verdade. Pleno News é notícia de verdade.